Vocês já devem ter uma ideia daquilo que eu vou falar neste vídeo, por causa do título, mas isto tudo aconteceu porque eu e o Rafa andávamos... O Rafa é o meu namorado. Desculpem esta parte. Restaurar o candeeiro que a minha mãe tinha cá em casa, aliás, ela trouxe-o, já é um candeeiro muito antigo, e ela queria restaurar, e nós comandoramos essas coisas, pegámos claro nesse projeto. E só para vos contextualizar aqui um bocado uma coisa, que eu gosto de contar as histórias como deve ser, e eu quero que isto seja um story time de jeito. E pronto, nós vimos o candeeiro e realmente ele estava em muito mau estado, precisava mesmo de ser substituída toda a parte elétrica. Então precisávamos comprar fio, tipo cabo, afixa, pronto, basicamente tratar disso tudo, um casquilho novo, que o candeeiro nem casquilho sequer tinha. E quando estávamos para sair de casa para ir comprar essas coisas todas, pensámos, vamos à Leroy ou ao Bricomarché, e pensámos, vamos ao Bricomarché, nós nunca nos lembrámos que ele existe, e por vezes até tem alternativas mais baratas, vamos lá. Então, fomos ao Bricomarché, e com duas pessoas normais, entrámos na loja, fizemos tudo normalmente, e quando chegámos à parte de eletricidade, realmente tinham um grupo de trabalhadores, e notava-se que estavam a ter, não tenho certeza, porque também não estava a prestar atenção, mas, digo, um género de formação, porque parecia estar uma pessoa mais responsável com eles. E nós, pronto, começámos a ver as coisas que nós precisávamos, tivemos a ver o fio, tivemos a ver o cabo, a ver o que é que nos dava mais jeito, e não sei o quê, o que uma pessoa faz normalmente numa loja desse género. E como eles estavam, tipo, a ocupar bastante parte do corredor, nós até tivemos de contornar e dar a volta para ir à outra ponta, mas, pronto, tudo normal, tipo, acontece isso, principalmente nessas lojas. Existe muito a apanhar esse tipo de coisas, formações e assim. E tivemos algum tempo na parte dos casquilhos, e era nesse mesmo corredor, onde estava esse grupo de trabalhadores. Mas nós não ligámos muito, porque estávamos a fazer as nossas coisas, estávamos a comparar preços, a comparar tamanhos, a ver aquilo que nos dava mais jeito. E, sinceramente, estávamos um bocado desiludidos até, porque estávamos à espera que houvesse um pouco mais de variedade, e não estávamos a encontrar mesmo aquilo que queríamos, e achámos caro para aquilo que era, mesmo para a qualidade. E nesta coisa toda, estarmos a ver aquilo que nos dava mais jeito, aquilo que precisávamos, eu reparei, realmente reparei, mas não dei muita importância. Um dos rapazes que estava a ter essa formação, porque sim, ele não era muito mais velho que nós, não estava, tipo, a observar o bastante, mas eu, sinceramente, pensei que eu é que estava a ver coisas, e não dei muita importância, porque, tipo, nós não estávamos a fazer nada de mal, e pensei que, sei lá, estabelecimento estava distraído da formação, e eu até fiquei um bocado, tipo, porquê que estás a olhar para nós? Tipo, what the fuck? Tipo, ouve a tua formação, porque ele estava a olhar fixamente para as nossas coisas, mas pronto, eu pensei, oh, eu é que devo estar a fazer filmes na minha cabeça, e, tipo, whatever, e nem dei muita importância, e nem olhei para ele mais. Entretanto, eu e o Rafa estávamos, tipo, vamos a lerroar, porque pode haver melhores opções, e é melhor vermos, do que depois nos arrependermos, tipo, às vezes nós fazemos isso, tipo, não é exatamente o que nós precisamos, mas, oh, vamos comprar, e depois, tipo, no outro dia, vamos a lerroar, ou aqui, e encontramos melhor, por isso pensávamos, vamos a lerroar, pode ser que haja melhor, e, entretanto, estávamos já a caminho, a sair do Bricot Marché, e eu realmente senti que estava, tipo, alguém a andar atrás de nós, mas, tipo, sei lá, isso acontece normalmente, cada um está na sua vida, e lá está, também não olha para ver quem era, mas senti que alguém estava a caminhar, até que ouça alguém ter-se na nossa conversa, mas, tipo, até fica, tipo, não deve ser para nós, nem olha para trás, até que nos chamaram mesmo a atenção, não sei se disseram, desculpa, já não lembro bem das palavras exatas, nós virámos para trás, e disseram, onde é que puseram as coisas que vocês tinham? e, tipo, fiquei boé à toa, porque eu não estava nada à espera desse tipo de abordagem, e lá está, agora tudo faz sentido, os olhares daquele rapaz e assim, mas na altura, eu não liguei para isso, nunca me veio à cabeça do tipo, que ele estivesse a pensar, eles estão a roubar, e era uma mulher, mais velha, digo eu que era mais responsável, também pela loja, e foi mesmo antipática, e mesmo desagradável, e nós até ficámos meio atrapalhados, do tipo, uma pessoa não está à espera de ouvir isso, e tipo, nós estávamos, estou numa boa, a ir simplesmente ao brinco, e a ver as coisas, que foi mesmo ofensivo, e perguntou, e eu disse, voltámos a pôr no sítio, tipo, devolvemos as coisas, o Rafa, é boé calado, então, acho que ele nem disse nada, ele só estava eu tipo, que é isto, tipo, que é isto mesmo, e eu basicamente disse, então, devolvemos, pusemos no sítio onde elas estavam, e ela, pode-me nos mostrar, então, e nós tipo, sim, claro, e, a sério, foi tão, tão desagradável, e nesse caminho, que nós estivemos a percorrer até ao corredor, tipo, da zona da eletricidade, estava tipo, agora faz bem sentido, e disse-lhe, que reparei, um rapaz, mas lá está, e nem tinha dito ao Rafa no momento, porque não deu importância, e eu disse, tipo, quando estávamos a ver as coisas, eu reparei que um gajo estava a olhar para nós, mas tipo, nem liguei, pensei, sei lá, não tínhamos nada para fazer, e de certeza que foi ele que disse alguma coisa, que achava que nós estávamos a roubar, mas que estávamos mesmo bem indignados, e super irritados, porque por mais que uma pessoa tenha a consciência limpa, e saiba que está tudo bem, é ofensivo, e é desagradável ouvir esse tipo de insinuação, pronto, lá caminhámos até ao corredor, e ouvi a senhora ao falar, com esse rapaz, e eu sei exatamente o nome dele, e aposto que ele não sabe o meu, mas eu lembro-me bem de quem é que ele era, e ele andava na minha escola, e tipo, é uma pessoa que eu não tenho nada em consideração, e ela insinuar esse tipo de coisas, sem qualquer tipo de razão, porque nós não fizemos absolutamente nada de mal, fomos dois clientes normalíssimos a ver as coisas, a ver os preços, é ridículo, até porque ele estava tão perto de nós, ele ter achado que nós tínhamos roubado, porque se ele realmente estava a pensar isso, ele tinha tempo, e conseguia observar completamente a situação, e perceber que nós pusemos as coisas no sítio, até porque eu não tinha mala, o Rafa tinha uma bolsita, tipo, e se puséssemos nos bolsos era, é claro, eles iam ver todos, nós estávamos ao lado do grupo deles, a sério, foi aí, mesmo cocó, e levámos a mulherzinha até o nosso corredor, e dissemos, mexemos nisto, mexemos nisto, mexemos nisto, tipo, foi tipo assim, e, e ela, está bem é que eu tinha mesmo de perguntar, e nós tipo, ok, e a sério, eu fiquei mesmo frustrada, porque passava um bocado, começaram-me a vir todas as coisas à cabeça, que eu devia ter falado, e eu não, eu simplesmente fiquei a cueca lá, e eu e o Rafa somos muito assim, nós somos muito passivos, os dois, eu irrito-me, mas não dessa maneira, tipo, eu sei que aquilo era razão suficiente, para eu armar confusão, e ficar, e dizer mesmo os meus direitos, e assim, mas eu realmente não sou esse tipo de pessoa, e devia ser em certas situações, como por exemplo esta, mas eu sinceramente não sei, o que é que a senhora estava à espera, porque ela lá está, não nos pediu, para nós mostrarmos os bolsos, não é nada do género, mas eu acho que ela nem sequer pode fazer isso, eu acho que é proibido, aliás, eu acho que ela nem sequer pode, insinuar, tipo, eu tenho ideia, pelo menos a minha irmã também trabalha nessa área, e ela disse-me, tipo, isso não se pode fazer, aliás, os clientes podem pôr coisas nos bolsos, enquanto estão dentro da loja, porque, existem certos momentos, que uma pessoa fica sem mãos, e assim, e não tem mal, pelo menos essa foi a informação, que me foi dada, posteriormente, eu ter relatado esta situação, à minha irmã, e, ela disse que já teve amensas informações, até com polícias, e eles dizem, não podemos mesmo insinuar, nem pedir à pessoa, para, tipo, mostrar, até o ponto dela sair da loja, quando nos chamaram, nós ainda estávamos dentro da loja, e, tipo, não nos disseram, vocês roubaram, mas, foi literalmente por outras palavras, e notou-se mesmo que aquela senhora não sabia como nos abordar, e estava um pouco insegura nas suas palavras, e estava a tentar, tipo, desmascarar-nos, porque não havia nada para desmascarar, como é óbvio, de outra forma, sem, tipo, dizer, vocês roubaram, mas, tipo, para mim foi o mesmo, e, foi das experiências mais negativas que eu tive numa loja, porque trataram-nos mesmo com desrespeito, eu senti mesmo que o Rafa eram-nos uns delinquentes, e que, tipo, porquê vocês estão aqui fazendo nesta loja, e, foi muito, muito ofensiva, fiquei muito chateada, e, olhei para o Rafa e disse, ok, nunca mais vamos voltar ao Apericomarché, e não, porque, não é assim que se fala com as pessoas, não é este tratamento que se deve dar, e, não se deve dar, principalmente, este tipo de insinuações, que são insinuações tão, fortes, e que, realmente, podem fazer a diferença, na maneira como o consumidor vê, uma loja, uma organização, uma empresa, o que quer que seja, é muito mau, mesmo, e é muito mau para eles. Lá está porque as coisas falam-se, e eu tive uma experiência negativa, vou contar a outra pessoa, e isto fica na cabeça das pessoas, e, isto não se faz, eu, realmente, tive a necessidade de contar isto para vocês, porque eu sinto que, isto acontece principalmente a gente nova, e eu sinto mesmo que tenho de alertar, para isto, principalmente para vocês que trabalham, para qualquer pessoa, que o tratamento é tão diferente, para pessoas jovens, e eu acho tão injusto, e eu sinto isto, tipo, tão regularmente com o Rafa, e é desagradável, principalmente nestas lojas, assim, acontece-me mesmo, porque é tipo, o que é que dois putos estão a fazer nesta loja, e, eu acho que não tem mal nenhum, e devíamos ser tratados de forma igual, eu tenho a certeza, se tivesse tipo com o meu pai, ou com a minha mãe, isso não teria acontecido, e é isso que me deixa tão triste, realmente, perceber, que olham para nós mesmo, de uma maneira diferente, como se fôssemos uns putos, que tipo, não têm dinheiro, e só vão fazer porcaria, porque lhes apetece, e tipo, não é como se nós tivéssemos, 12, 14, 15 anos, percebem, tipo, já somos pessoas com 20 anos, para cima, e eu considero que temos uma aparência normal, e mesmo se não tivéssemos, tipo, também o que é que é ter uma aparência normal, olharem-nos com esses olhos, é mesmo feio, e realmente o rapaz, não tinha mesmo razões nenhumas, para pensar que nós tínhamos roubado, por isso, foi mesmo mal observado, da parte deles, e eu sinto que o Bricol Marcio está sempre vazio, e não é assim, como aqui estar clientes, antes pelo contrário, vão é continuar a perdê-los, eu até acredito, que ponham alguma pressão, nos trabalhadores, para repararem, se acontece alguma coisa de estranho, ou para andarem atentos, mas não é desta forma, que se fazem as coisas, principalmente, sem razão nenhuma, e sem provas, sem, lá está, sem sentido mesmo, e até desabafei, imenso sobre isto, com as minhas irmãs, e elas disseram também, que notam, essa diferença de tratamento, em várias situações também, e elas são as duas mais velhas que eu, aliás, a minha irmã mais velha, vai fazer 27 anos, e ainda vive este tipo de coisas, quando vai a um restaurante, às vezes, mais fértil, ou algo do género, e nota que realmente, os empregados, têm cuidado, e tratam de forma muito diferente, as pessoas mais velhas, e não muito mais velhas, mas pronto, não nos levam a sério, e é triste, porque somos clientes, e consumidores, como todos os outros, por isso, acho mesmo injusto, e acho que deveriam ter, um bocadinho em consideração, que somos pessoas, como qualquer outra, e tipo, não é por sermos mais novos, que valemos menos, e merecemos o mesmo respeito, eu acho que é assim, deve ser, acontece-me imenso, por exemplo, num restaurante, uma pessoa nova, reparar que eu também sou jovem, e tratar-me por tu, eu não levo nada a isso a mal, atenção, não é isso, que eu acho que seja falta de respeito, porque não é tratarem-me por você, ou por tu, eu acho que não é isso que está em causa, é realmente, tratarem-nos, com igualdade, em todo o tipo de situações, e eu acho que é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado, deste story time, eu sei que foi um vídeo, um pouco diferente, mas, eu senti necessidade, tipo, de me libertar, e falar um pouco, para o mundo, porque, acho que é bom compartilharmos estas experiências, e falarmos sobre coisas reais, e coisas que acontecem, e eu adoro este tipo de vídeos, sinceramente, e vai ser bom também, um dia mais tarde, para, tipo, eu rever, e para não me esquecer, desta situação, tão desagradável, que eu estou com uma raiva, e eu juro, eu não vou voltar ao Bricomarché, e o Rafa também não, podem ter a certeza, o que me irritou mais, foi quando eu saí do Bricom, começaram a vir todas as coisas, à cabeça, que eu podia ter dito, que eu não disse, eu sou super assim, eu nunca me sai nada, eu num momento, eu fico mais cavacada, mais atrapalhada, e depois lembro-me, tipo, de ganda-scenas, fico, porra, porquê que eu não disse aquilo? Fico bem frustrada, porque, podia ter dado, respostas boas, e respostas bem merecidas, porque fomos mesmo, maltratados, e pronto, o moral da história é, isto não se faz, não se acusar ninguém, de ter roubado, quando os clientes, não dão mesmo razões, para tal fogo, nós estávamos mesmo, e, foi mesmo injusto, e mesmo, desagradável, desagradável, e, eu fiquei mesmo, ofendida, e, acho que não há mesmo, outra palavra para descrever, eu acho que, aquela situação foi mesmo, ofensiva, digam-me por favor, abaixo, se vocês já tiveram, alguma experiência deste género, contem-me as vossas coisas, eu quero muito saber, eu acho que é bom, partilharmos estas coisas, e fazer aquele tipo de discussão, nos comentários, por isso, por favor, se vocês tiverem alguma coisa a dizer, seja pró, seja contra, deixem a vossa opinião abaixo, que eu quero muito, ouvir, ou ler, é mais ler, nem, se gostaram deste storytime, e se quiserem ver, mais vídeos deste género, não se esqueçam de deixar o vosso goste aqui abaixo, se vocês são novos de periguita, mas não se esqueçam de subscrever ao canal, e eu vejo-vos no próximo vídeo, tchau! Tchau! Oh, buba, buba, sou uma gatita, gosto de saltar pelo tirado, sei a cor do terraço, estou maldita, estou a mandar o rabo, sou uma gatita, sou malanita, Oh, não, eu vou pegar!